E aí galera, um estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é mais um de MW2, porque eles lançaram finalmente aí A SK do Neymar, mano, é isso mesmo, Neymar Jr. no Call of Duty aí E eu resolvi cobrar pra estar trazendo o vídeo pra vocês, mano Ela tá custando 2.400 code points ali E... caras, é muito da hora, mano O que vem no pacote é isso daí que vocês tão vendo na tela, né Vem duas variantes de arma diferente, a SO-14 e a BASP, que é a nova SMG aí do jogo As duas vem com tiro traçante, uma skin do Brasil ali na arma, né Vem com uma skin de bot pra você usar no veículo ali no Warzone Kalen Card, emblemas e adesivos E é claro, as duas coisas mais legais desse pacote, né mano Que é um golpe finalizador do Neymar, que ele dá tipo uma bicicleta assim E é claro, o Neymar que é a estrela do pacote, mano Então, eu não sou muito de fazer vídeo desse tipo de pacote Mas esse daqui, mano, eu não poderia deixar de fazer Então já deixa o likezão aí nesse vídeo Bora bater mil likes nesse vídeo E se chegou agora e for o novo, se inscreve aí pra não perder nada dos vídeos E lives que rolam diariamente de tudo, mano Literalmente tudo que você quiser aqui no multiplayer Tem no canal, desde dicas, gameplays, reacts, notícias, opiniões Então tem tudo mesmo, então já se inscreve aí pra não perder nada E pra dar aquela força, mano Então é isso, fica aí com as gameplays Bora lá, mano Estou aqui agora no modo terceira pessoa pra ficar melhor ainda Pra mostrar as skins pra vocês, mano E tomo com ele, né mano Aqui Vem duas armas, né, nesse pacote Mas querendo ou não A estrela do pacote É o Neymar, né mano Então eu tive que vir pro modo terceira pessoa aqui Pra ficar melhor ainda Uma pena que esse modo não tem uma sala, velho Né, velho Eu não quero saber desse modo aqui, mano Então só é gringo, mas, mano É o melhor modo pra você mostrar as skins assim, velho E essa skin aqui, mano Sinceramente foi a melhor skin que eu já vi na minha vida no COD Porque juntou duas das coisas que eu mais curto no mundo, mano Que é futebol e Call of Duty, velho E uma pena é que esse pacote custa 104 contos Se você for comprar e não tiver nenhum COD points, né mano Se você for comprar exatamente os 2.400 COD points Então, tipo, é muito caro, mano Sabe, tipo, é pesado Eu sei exatamente como é, galera Mas Eu tive que comprar Porque eu tinha que gravar o vídeo Não pode, mano Como eu disse, menino Nem pode, nem tinha como eu não gravar Ai, eu morri já, velho Meu Deus, tá bom aqui do Beto, velho Não tinha como, mano Mano, os caras ficam camperando no score, né Aqui, olha isso Que isso, bro Até numa terceira pessoa a camperagem aqui, mano Então, tipo, eu não tinha como não comprar isso aqui pra gravar o vídeo Mas Ainda bem que eu já tinha uns COD points, né Então eu já tinha ali Um COD points de outro COD E aí eu não tive que gastar cento e poucos contos Mas mesmo assim saiu caro, mano É É fogo, é fogo, é fogo Se fosse mais barato seria perfeito, né, galera Porém Não dá pra negar que É a melhor skin que eu já vi na minha vida no COD Então Tenho que gravar com ela Vim pro modo de ser a pessoa exatamente por isso E bora concentrar pra pegar gameplay, né Nesse pacote vem bastante coisa Vem uma skin de barco A skin do Neymar Que é a estrela do pacote Vem Uma skin da Bass E uma skin da Só Fad As duas são traçantes, né Então esse atiro aqui, ó Que é um traçantezinho amarelo Mas eu não vou jogar com a Fad Porque ela é horrível, né, mano A nova CMGzinha dá até pra jogar É boa Mas a só Fad É muito ruim, mano E caraca Os caras gostam de fazer objetiva Nesse modo de ser a pessoa aqui, mano Tem o Flank Boa Anti Bora, time Dá um gás aí no objetivo, mano Meu Deus Eu me neitei Que animal, mano Toma, toma, toma Eu curti essa skin da Bass 14, hein Ou da Bass Acho que é toda brincadeira Toda hora pra caramba, mano Hum, vagabundo Eu esqueço que eu tô no modo terceira pessoa Olha os caras jogando Mano, olha os caras jogando Esse modo terceira pessoa, velho Na beta não era assim, não Na beta só era fazia isso No modo terceira pessoa Galera rushando mais No skill só é gringo tryhard camping Depois que saiu o jogo final, velho É uma pena que esses modos assim Diferenciado não sai muito bem no server BR Principalmente depois que sai shothauser Aí os modos tradicionais não vão saindo muito bem, né Mas esses daqui Desde que saiu o jogo assim A galera BR não abraçou muito o modo não Então você só pega gringo Psicopata desse modo, mano É, matei um sniper Olha, a dublagem é voz do Neymar também, velho Agora que eu vi, mano Que top, cara Tem mais um cara íntimo, velho De ser a 1, mano Aí, tá aí, tá aí Achou bom Quebra aí, Neymar Quebra aí, bro Punch Convinte e três kills já O ruim dessa base aqui É que a bala dela vai te enlinhar, mano Vou ativar o Dead Silence aqui Já meteu o push Tô correndo aqui, hein Porra Vai, 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 vai Cara de camperar aí de LMG O seu cone O cara tá Não, o cara não tá away, não O cara não tá away, nada, não Mas o Mel é tolt Era pegar o hunt também O ruim que se eu for aqui Com certeza que vai ter um cara camperando Uma terceira pessoa aqui, velho Tô falando Eu não tô falando, velho Essa daqui foi literalmente a primeira partida Jogando com o Neymar Eu gostei, velho Eu gostei da dublagem Eu gostei da skin Como eu disse Acho que só faltava vir Umas arminhas melhores nos pets Ia ser melhor Porque a FAT 14 Eu não vou nem usar, mano E essa SMGzinha aqui Dá pra jogar de vez em quando Mas ela não é aquela arminha Nem perto do meta, né Pra quem viu o vídeo dela Então acho que se viesse Com uma dama melhor Seria perfeito Mas como eu disse Não pode ter tudo na vida E agora eu acho que eu vou Com o modo primeira pessoa Porque esse modo terceira pessoa Aqui eu acho que não As salas São meio merdas, mano Eu acho que no primeira pessoa Eu já tô mais adaptado E tudo mais Dá pra dropar o modo E me play mais insano Mas ainda tem jogo aqui, velho Tem que pegar esse vetó aqui Pelo menos Peguei bala pra minha base O cara Que isso? O cara voou aqui, velho Trocando pente Que isso? Cadê? Deitei Peguei o vetó Peguei o vetó Peguei o vetó Mas a gente vai perdendo, mano Ele tá perdendo, velho Segura aí, time O cara pegou o vant Eles estão usando o reconhecimento É vant pra cacete, mano Tá, eu tenho um vetó Vou chamar ele pra cá, mano Ua, vant do teammate Nunca critiquei, mano Tá embaixo, tá embaixo aqui, mano Aonde? Meu Deus Ai, forra, mano Bata ele aí, vetó Nossa, a gente vai perder ainda É, já era Olha esse cara Camperando no corner, velho Mano, essas salas do terceiro Pessoa aqui Tão grotescas, velho Mas já deu pra dropar 59 kills aí Na primeira partidinha Jogando com o Neymar Olha a gameplay do cara, velho Meu Deus, cara Olha lá, galera Botei no modo primeira pessoa Agora aqui, ó Pra focar mais nos detalhes Da variante, mano E como vocês podem ver O traçante dela aqui Fica melhor aqui no primeiro psoe, né E A esquina do Brasil Eu curti, mano Se você jogar aí também No console Ou no PC Com a configuração gráfica maior Vai ficar mais bonita ainda Porque aqui no meu Tá meio borradinho Porque eu gosto dos gráficos No low, né Mas se você jogar ali no console E tal Vai ficar melhor ainda Então A variante de curtir Pena que é na base, né Poderia ser uma arma melhor Como eu disse na outra gameplay Mas Dá pra se virar E a camo É da hora Não vou negar, velho Eu gostei, gostei, gostei Agora, bora lá Que aqui nesse modo Eu sou mais familiarizado Do que no terceiro psoe Então Dá pra dropar Um replay mais maluco Ajuda aqui, time Ajuda aqui, moleque Pô, rip Punei eu Punei a fana Nossa, eu não Isso é na costa do cara Já, mano Acerta Essa arma é um cocô de longe, mano Puxa, mano O cara não avança Por nada Aqui Vou meter um flunk neles Então Entendido Vant na estação Ai, mano Ai, andar o cone É tol Ai, eu mudei um pouco A classe também, né Botei mais bala agora Eu senti que eu tava morrendo muito Porque tava acabando Minha bala, velho Agora minha arma ficou bem lenta Mas Mais bala, pelo menos Ai, eu mudei um pouco A área alva atualizada Capturem as zonas de conflito Não flipou esse respawn, mano Agora flipou, agora flipou Vou atacar esse vetop bem aqui Vai matar o vetop formando O geral dali onde aquele teammate está camperando Esse bante é avançado Eu já amei o caminho andado, mano Bora, bora, Ney Dá sorte, Ney Nossa, eu vou meter o flunk no mal Peguei Peguei, peguei Agora ousadia e alegria, mano Literalmente ousadia e alegria agora, mano O cara dá ousadia e alegria Tem muito cara aqui, mano Peguei os fritos Meu Deus Onde eu tô? Não, não, não Matei Aí cima esse cara aí Tá aí cima Vou vazar Vou correr pra cá, mano Bora Bora, Ney Bora, Ney Osadia e alegria, mano O pai tá on, mano Tô 20, velho 21 Não, não Que bante avançado voltando pra mano 22 O cara tá na água O resto que tô O resto que tô, mano 23 Boa, avante aliado na área Boa, avante aliado Nice A zona de conflito vai mudar de lugar Ah, ficou dois caras, mano Aí tu me quebra, velho 23, 23, 23 Calma, só botei Morri Que headshot foi esse, meu parceiro? Área alva autorizada Capture em avançado Tá maluco Os caras vazou também, né, mano Ai Ah Mas tá bom, mano Tá bom, tá bom demais, velho Mano Tá muito bom Mas o que que eu vou usar essa skin aqui? Não tá escrito, velho Sério, mano Põe na que é cara, como eu disse Porque, velho É literalmente a melhor skin Que já veio no código de tudo, mano Tipo Sei lá, velho Essa daqui É cara e tudo Mas eu não fui de deixar de comprar Pra gravar o vídeo Então deixa o like aí, galera Me ajuda aí a Mano Alcançar mais gente com esse vídeo Dessa classe Dessa variante Porque, mano Tá da hora Tá da hora pra caramba E também me ajuda aí A recuperar essa graninha Dessa skin, né Porque foi caro Então se vocês compartilharam esse vídeo E chegar mais gente Ajuda o pai aqui Com essa grana Que eu gastei na skin Pra esse vídeo, mano Agora só morro, mano Agora entrou cara, né Era só eu ter dado uma segurada Mas Não teve nenhum o que fazer ali Tá ligado Eu fui na trocação A minha arma não é muito boa De longe, né Quem viu o vídeo de classe Nessa Da classe Melhor classe Dessa arma Sabe que ela tem um ponto fraco Que ela alcança Só que eu tomei um HS Cabuloso ali, mano Ali eu podia tá com Meu Deus Esse cara subiu aqui Do nada Mas eu poderia tá Com a melhor arma do jogo Que eu iria morrer De qualquer jeito Ficado dando de HS Toma Batou outro cara aí Me tá na aceita E dou o objetivo ali também Redei Toma Essa dublagem Tá muito boa, velho Ai Essa skin Tá muito legal, velho Essa daí é a skin Do Neymar No COD É a sua variante Ali da Baixo SP Eu espero que você Tenha curtido esse vídeo Como é de se curtiu Não esquece de deixar O likezão aí 43 barra 6 Merece muito seu like E se chegou agora E for novo Chegou por esse vídeo Aqui tem vídeos e lives Todos os dias Então já se inscreve aí Pra não perder nada, mano Então é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo E aí E aí E aí